Os atendimentos utilizando o método da radiestesia na terapia floral podem ser feitos tanto de forma online quanto presencial. Eu sugiro que a identificação dos florais através do método seja feita à distância. E então com a fórmula floral em mãos, atende-se o cliente por videochamada ou de forma presencial, ou ainda sem hora marcada através de áudios e textos no WhatsApp. Nesse formato de atendimento não acontece a anamnese, que são as perguntas que o terapeuta faz para conseguir entender o caso e encontrar os florais adequados. Muitos terapeutas têm dificuldade com a anamnese e com o método ela não é necessária. Se você quer saber mais detalhes sobre como funcionam os atendimentos de terapia floral utilizando a radiestesia, comenta aqui embaixo o marco um terapeuta floral que vai gostar de saber disso. Muitos terapeutas têm dificuldade com a anamnese e comenta aqui embaixo.